8, preparou? 1, 2, 3, 4, risca, prepara, sai na lateral. 1, 2, 3, 4, preparou, e faz o S, totózinho, firma o pé, gira na largura do ombro mais ou menos, passando o cotovelo e posicionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saiu. Isso, se quiser dar um girinho, pode dar um girinho, segura aqui, beleza, comecinho, a gente já fez, um S, curvou, finaliza o S empurrando, dá um pouquinho pra trás, isso. Aí ó, segura, a gente vai mudar aqui agora, hein, peraí, prepara o pé já aqui atrás, isso. Nós primeiro vamos, pra ficar mais confortável, eu gosto de mudar a pegada da mão, tava assim, certo? Tava assim, eu gosto de mudar assim porque fica mais confortável pra girar, eu sinto isso. Mas dá pra girar assim também, tá? Vocês podem testar as duas maneiras, o que vocês acharam mais confortável? Beleza, então depois que a gente chegou nessa parte, aí eu troco a pegada da mão. E aí eu vou dar um totôzinho agora no pé dela, deixa ela dar a primeira passada, passada 1, segura. Beleza, aí os dois vão posicionar o pé, certo? Ambos agora vão fazer o balão, ó, lá atrás. Só que, não pode abrir muito o braço, não vai acontecer isso aí, ó, um braço vai e o outro não vem. Então, a gente vai fazer o balanço com a largura mais, um pouquinho maior que o ombro. Se abrir demais, o braço vai ficar. Então, de novo, a gente tava aqui... Posiciona... Não, você dá o totô, posiciona, depois você vem. É, a gente só vai cruzar na hora que começar a girar. Entendeu? Então, preparou aqui, cruzou aqui, certo? Isso. Posiciona aqui, posiciona, isso. Agora, ó, aqui ó, a gente vai fazer, ó, preparou. Vai dar o totô primeiro. Um totô só pisa, os dois vão pisar firme. Segura, isso, segura. Agora, sim, que a gente vai fazer o movimento do pêndulo, ó, que é assim, ó. E as duas mãos não vão abrir muito. Se abrir muito, vai dar erro. Isso. Beleza, agora vai passar o cotovelo na mão esquerda aqui, ó. O cotovelo vem por dentro. Seu cotovelo vem por dentro, assim, ó. Isso, aqui, ó. E pode deixar a mão dela aqui soltar. É, é, você vai passar assim, ó. E aí, posiciona pra ela finalizar agora no dela. E segura nas costas dela, isso. É, aqui, ó. Pera aí, assim, ó. Deixa eu mostrar uma vez aqui, ó. Tava aqui, ó. Chegamos aqui, certo, ó. Tava aqui. Tum. Cheguei até aqui. Chegou até aqui, aí eu vou mudar a pegada da mão, porque eu acho que fica mais fácil. Tá? E aí, ó. Vou dar primeiro o totó. Pisa os dois. Aí, ó, os dois vêm fazer o... Gira, 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 gira. Agora, na hora que estiver finalizando, eu vou fazer isso aqui, ó. Já vou meio que afrouxar a pegada dessa mão e já passar o meu cotovelo. Pra finalizar. A esquerda tá segurando a mão direito. Segura. Isso, é, como ela tá finalizando assim, eu acho que é mais seguro segurar. Mas se o cavaleiro soltar... Seguro segurar, é. Bom, mas se o cavaleiro soltar a mão, vocês podem segurar aqui nele, ó. É. Tá? Tem dama que sente mais segurança em finalizar segurando no cavaleiro. Não tem problema, tá? Se o cavaleiro soltar a mão, você segura aqui nele. Isso. Legal? Então, ó. Mais uma vez. Estava aqui, ó. Explica pra ele a cruzada de cima atrás. Ah, tá. Fechou. Vamos de novo nessa parte aqui, ó. Primeiro, tá aqui. Respira aqui, respira aqui, ó. Tá aqui cruzado, certo? Cruzou aqui. Isso, pera aí. Vem aqui, vem aqui. Vamos dar o totózinho primeiro. Totózinho primeiro. Um totó, posiciona o pé. Isso. Agora a gente vai... Na hora que a gente começar a girar, ambos vão cruzar a perna aqui atrás, ó. Tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Cruza. Atrás. Isso. Os dois braços aí, ó. Já afrouxa essa mão, passando o cotovelo. Não, não. O cotovelo vai vir por dentro, assim, ó. Por dentro do braço dela. Não, não. Seu cotovelo. Isso. Aí, ó. Deixa a mão dela. E aí finaliza. Abrindo as pernas aí. Isso. Isso. Beleza. Segura aí por enquanto. Reveza. Entendeu? Meninas, revezem. Opa, abriu muito. Abriu muito. Abriu muito, deu erro. Tem que ser mais ou menos na largura do ombro. Pode revezar aí, pode revezar. Isso. Melhor. E a mão vem de lá de baixo, assim, ó. Oi. Tem alguma mudança de mão? Isso. No cotovelo? No cotovelo não acertar, não. É. Sim, aqui, ó. Que eu vou fazer o quê? Aquela... Vou afrouxar a mão aqui, ó. Passou. Aí eu afrouxar a mão aqui, pra passar o meu cotovelo aqui, ó. Passa o cotovelo lá em cima. É. E mira... Nessa parte dela tem que estar um pouco distante, né? Sim. É, a gente já vai estar meio distante, por quê? Se a gente for querer girar muito perto, pode bater cabeça em cabeça aqui, ó. Então já vai ter uma certa distância. Aí é só você mirar o cotovelo lá pra cima. Não pra frente. Se colocar pra frente aí é perigoso, mas pra cima, de boa. Certo? Preparou aí? Revesou? Vou fazer da base. Isso. Vamos fazer da base, de novo. Tá. Vamos lá. Prepara, prepara, prepara. Prepara mais de três. Tá ficando muito diagonal, entendeu? Tá vendo aí? Ah, tem... Pode ir, pode não, pode ser. Vai lá. Pode ir, pode ir. Pode ficar ali. Sete. Oito. Preparou. Um. Um, dois, três, quatro. Risca. Prepara, sai na lateral. Um, dois, três, quatro. Preparou. E faz o S. Tum. Totózinho, firma o pé. Gira na largura do ombro, mais ou menos. Passando o cotovelo e posicionando. Deu certo? Deu certo? E aí, ó, vocês, cavalo, vocês podem abrir as duas pernas assim. Ou, como a gente vai estar no embalo pra lá, a gente pode abrir a perna assim também, ó. Também fica legal. Tá? Eu geralmente faço assim porque eu tô no embalo pra lá mesmo. Mas aí vai de vocês, é... Posicionamento de vocês. Foi? Mais uma vez. Preparou. Sete. Oito. Fez a base. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. E preparou. Fez o S. Rasteira. Gira. Opa. E posicionou. Isto. Boa. Revezou mais uma. Obrigado. Deu uma rasteirinha. Tá faltando a rasteira aí, Thiago. Depois passa por trás. Dá sem dó. Sem dó, rapaz. Thiago tá com o dó das mulheres. Aí, dá um totózinho. Puxa o pé dela pra frente. Não deixa abrir muito. Tá abrindo muito, ó. Aí abriu e já era. Pode revezar, pode revezar, pode revezar. Listo. Preparou. Sete. Oito. Foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E preparou. Fez o S. Rasteirinha. Os cavalos tão com dó das mulher, hein? Na rasteira. E posiciona. Ó, menina, vocês estão sentindo a indicação pra ir pra frente? Não, né? Vocês estão sentindo... Porque, ó, vocês têm que sentir a indicação assim, assim, ó. De querer ir pra frente. Vocês estão sentindo isso? Faz junto, pode fazer, pode repetir. Faz o movimento, pode fazer de novo. Pode fazer. Aqui, afrouxa a mão e passa o provelo. É, a mão vai tá assim, ó. Aqui em cima, ó. Só faz isso, ó. Mirando lá em cima, só. Deixa que ela segure a mão. Isso. Aí vocês vão soltar a mão dela aqui. Aí ela vai segurar em você. Aí ela se vira segurando, vocês só... Não, vai ter um... É. Mas dá rasteira aí. Vocês estão dando a rasteira na mulher ou não? Ela tem que virar, né? Faz aí o S. Faz o S. Pode fazer o S. Vai aí, vai aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Três, quatro. Vai lá. Ô, deu tilt aí, hein? Aí, ó. Melhor, melhor. Isso. Foi bem, foi bem. Certinho. Só o cotovelo que foi um pouco embaixo, né? É, então. Eu achei baixo. Tudo perdendo. É. Agora, ó. Deixa mais o nosso braço, né? Isso. Vai. Vai. Encaixou. Oi. Principalmente na frente. É. É. Isso. Joga mais pra cima, assim, ó. Deixa mais no seu ombro pra fazer isso aqui, ó. Agora? É. É, vai passar lá em cima. Oi. Fica pra ela saída da dormista aqui, ó. Ah, ó. Fez o movimento. Um, dois, três e quatro. Vai pisar no cinco. Com a esquerda. Isso. E aí, direita vem. Sete. Oito. Isso. Aí, você pode cruzar. Ou você pode, com a perna que você riscou, só levantar, ó. E sair depois. Faz isso. Vamos fazer mais fácil. É. Risca com essa perna e levanta aqui depois. Tá? Mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Levantou. Saiu. Isso. Pronto. Entendeu? Aí, depois vai fazer o... Pisa. Pisa. Rasteira. Ó, mudou, mudou. É verdade. Mudou. É, agora é giro. Agora é giro. Mudou. Pra lá. Pra cá. E pisa. Tum. Ó. Isso. É. Você vai vir pra cá. Na hora que você girar aqui, ó. O giro não é no lugar, tá? O giro é aqui, ó. Cruza. Pá. Pessoal, ó. Meninos. Quando vocês fizerem esse giro, pra encaixar o cotovelo, pisou. Traz a dama, ó. Pensa em fazer como se fosse a letra C, tá vendo, ó, no braço? Não deixa muito aberto e nem muito fechado, tá? Então, ó, vai tá tipo um Czinho na mão, ó, no braço dele, ó. Tá vendo? Porque senão vai ficar muito aberto. Aí daqui, girou. Lá em cima, já vão pensando em projetar o cotovelo lá pra cima, ó. Ó, eu fico longe dele. Longe de novo. Entendeu? E essa mão aqui, ó, é como se fosse... Ela muda. A mão muda. É, ó. Aqui, ó, ela vem de baixo e eu faço isso, ó. Ó, ou C. É assim, ó. Ó, é tipo C, ó. A mão, ela não abre muito, ó. Essa distância tá ótima, ó. A largura do ombro. Se abrir mais que isso, aí vai dar erro. Porque, ó, tá acontecendo o quê? Às vezes fica assim, ó, a outra fica, ó. Deu erro? Vai deslocar o ombro. Ó, fez o movimento. Já mudei a pegada. Tum. Tá. E aí, lembrem-se que quando vocês forem encaixar o cotovelo, tá lá no giro, ó. Faz isso. Tá aqui no giro, ó. Terminando o giro, já vai projetando o cotovelo, ó. Aí eu já vou afrouxando a mão aqui, ó. Deixando só na ponta, ó. As meninas... Vai fazer tipo isso aqui, ó. Na mão. Então, meninas, aí nós, damas, que temos que estar com a garrinha. Por quê? Porque o cavaleiro precisa fazer essa mudança de mão. Se a dama tá com a mão aberta ou fechada demais, o cavaleiro não consegue mudar a mão. Porque, ó, tá assim. Lá em cima ele tem que mudar, ó. Pra encaixar o cotovelo, ó. E aí é o meu cezinho, a minha mão que tá segurando ele. Pra ele entrar. Tá? Vamos, deixa eu ver, se a menina não soltar, aí dá pra... Dá pra colocar a mão aqui, ó, atrás, ó. Qualquer coisa. E segurar depois aqui. Tipo, se a menina for, sei lá, iniciante, não souber fazer o movimento, você vê que a mão dela tá escapando muito, então deixa passar e põe aqui, ó. É que a finalização fica mais bonita aqui, mas... Se tiver escapou... É que você tem um passo ensaiado, fazendo junto, tá? Mas aí você tem as soluções, cavaleiros, pra vocês não acharem... Viu que tá escapando muito, então não arrisca isso aqui. Porque vai escapar de novo. Então só põe a mão aqui e finaliza depois. Legal? E aí, dica, igual a do líder, você já vai saber logo de cara se a dama solta muito a mão. É, mesma coisa. É isso, né, dança? Se a dama tá soltando muito, você já sabe que dá pra fazer uma finalização muito ousada. Dá pra fazer a sequência, mas adaptando. Já revezou? Não. Então pode revezar. Sete, oito, fez a base. Três, quatro, cinco, seis e sete. Saiu. Um, dois, três, quatro, cinco. Preparou e fez o S. Olha o Totó, gira na largura do ombro, arruma o braço e pá. Isto. Show. Vamos fazer essa ida agora? Vamos fazer a saída? Vamos na hora da saída. Isto, é. As meninas, fiquem na pose, meninas. Fiquem na pose. Vamos lá, fiquem na pose, fica na pose. Pode ficar na pose lá final, pode ficar na pose. Fica na pose. Isto. Pose final, isto. Vamos ver quantos segundos as meninas conseguem aguentar na pose. Vamos lá. Pera aí, ó, vamos fazer a saída agora. Pera aí, aguenta na pose aí que eles tão terminando ali. Aguenta aí, hein. É culpa dele. Vai na pose aí, mulher. Oxi. Vamos lá, ó. Então, ó, beleza, tá na pose, certo? Primeiro, cavalos. Vocês vão segurar na parte da escápula das meninas aqui pra ajudar elas a subirem, tá? Isso, vai dar aqui na parte da escápula. Isso, aí beleza, tá bom? Aí, maravilha, maravilha. Agora, pra gente subir, o que a gente vai fazer? Você pode dar duas indicações. Junto, ao mesmo tempo. Com a mão que vocês estavam segurando e na escápula dela. Então, a gente vai fazer o levantar e fazer um pliezinho. Pode fazer um pliezinho, só pra dar aquela sustentação. Então tá aqui, ó. Totozinho, ó. E... E sossega. Então tá aqui, ó. Tum. Só pra dar aquela... Tum. E respira, certo? Pra as meninas fazendo aqui, ó. Subir. É. Ó, menina, a gente vai fazer isso aqui, ó. E, dependendo da busca, sumir rápido, a gente tem que fazer isso aqui pra dar uma... Voltar com o ritmo, tá? Então, tan, tan, tan e sai. Esse pliez serve pra diminuir o impacto, pra não sobrecarregar joelho. Entendeu? Pra não machucar nenhum de vocês dois. Então vai tá aqui, dá um totozinho, ó. Segura. Isso. E diminui o impacto. Daqui a gente vai fazer a saída. Mas não vamos fazer a saída simples, não. Vamos complicar. Vamos complicar, lógico. A vida é assim, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer duas caminhadinhas. Um. Dois. É. Peraí, deixa eu lembrar. Isso, é isso. É duas caminhadinhas. Então tá aqui, ó. Vamos fazer duas caminhadinhas, certo? Fez uma. E duas. Segura, respira. Isso. Agora, cavalo, soltem a mão direita de vocês, esquerda delas. Pra vocês não fazerem ela passar na sua volta. Na sua volta. Na sua volta. Segura aí. Respira, respira. Levanta outro braço esquerdo também, certo? Com o seu braço direito. Como é que era a sua saída mesmo? Ó. Ah, tá, tá. Era do giro, né? Ah, então tá certo, tá certo. Quando a gente vai fazer a passagem atrás, a gente anula os dois passos, certo? Deixa eu ver aqui. O que vai acontecer? Pra vocês verem o braço, tá? Pra dar o efeito do braço no giro. A gente estava aqui, certo? A gente sabe que toda vez que o braço tá solto, a gente faz charme. Então, ele pediu pra eu girar, ó. Vai com o bracinho direcionado. Que aí, na hora que chegar aqui na frente, já tá pronto pra ele pedir a alavanca. Isso, ó. E aí você gira também. Complicar a vida. Mas aí é inverso. É, inverso. Legal? Então, ó. Vamos sair de novo. Da saída, da saída. Vem um pouquinho. Pode empacar um pouquinho só pra gente não... Peraí. Eu organizei, né? Você tá muito perto. Vai bater os braços. Vai lá. Isso. Vai lá. Prepara aí a pose final aqui. Pode ir um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Só um pouquinho pra trás. Isso. Aí. Fechou. Então, ó. Já fez o plezinho, certo? Pra levantar, né? Isso. Vamos agora caminhar. Pode ir soltando já essa mão aqui, ó. Vamos caminhar. Um. Dois. Faz ela passar em volta. Respira, 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 respira. Isso. Tá vendo que um braço das meninas tá nas costas de vocês e o outro tá ali? Solto. Vocês vão já preparar aqui, ó. A mão de vocês pra segurar nesses dois braços. Isso. Mais ou menos assim, ó. Isso. Aí um aqui e o outro já vem aqui, ó. No antebraço dela. Isso. Nós vamos fazer o quê? Isso. Aqui assim. Pode segurar nela aqui, ó. Aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esse comando de giro assim, ó. Isso. Pode soltar. Só dá o comando e solta. Meninos, não segurem muito em cima, não. É. Mas no antebraço. É só isso, ó. E solta. O helicóptero. Isso. Sabe aquele... Tem um brinquedo, né? Que faz assim, ó. Tem um brinquedo. É. 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 Isso. Então, ó. É isso que vocês vão fazer. Lógico que gira junto. Lógico. E você é de inverso. Isso. Isso. Então faz isso e gira. Você entendeu? Eu achei também que esse giro não é inverso. Não, de vocês é pra dentro. Não, de vocês é normal, é. Então, por aí. É inverso. Pode ser pra esse giro, pode ser pra esse lado que você fez. É inverso. Ou pode ser inverso aqui, ó. Também dá isso aí que você fez. Vai. Aí, ó. Legal. Ficou legal também. Ficou legal. Não é pra dentro. Se for pra dentro, vocês vão bater no cabaneiro. É inverso. De novo, então, ó. Saída. Tava na saída. Tava na saída aqui. Isso. Um pouquinho pra lá. Um pouquinho pra lá. Vamos lá. Tava na saída aqui. Já levantamos. Tum. Certo? Vamos andar. Anda. Um. Dois. Dá a volta. Passa um braço. Passa o outro. Pega nos dois braços dela. Helicóptero. Oi? Monstro. Excelente. Que isso, hein? Vou falar umas coisas. Não segura o braço da dama. Só dá um empurrão. Senão não vai acontecer. E até pode segurar aqui assim, ó. No antebraço. Só que erra coisa rápida. Eu fiz assim com você, não fiz? Não. Deixa eu ver. É só um... Isso aqui, ó. Não. Calma aí. Relaxa. Aí, ó. Não. Mas aí você vai tirar o eixo aqui da dama. Ela tá falando só que você põe a mão e tá assim. Só dá a alavanca. Só dá a alavanca mesmo. Ela que faz, ó. Que aí o braço da dama... Ah, mas aí... Aí é meio que combinado. Aqui. Sim. Mas com as meninas de fora, vão ter que segurar nos dois. Porque elas não vão entender. Tem muita menina que não faz esse braço. Elas não vão entender. É, eu vou ter que segurar nos dois. É, os dois. Só um. Só um. Não, fechou. Mas aí com meninas de fora, vão ter que segurar nos dois. Nos dois. Conta pro cavaleiro também na hora de tirar. Não, de certa forma, porque você tá com a mão fechada. Aí você vai fazer isso aqui até você tirar o... Tipo, abrir a mão. Eu acho que tá mais um lugar. Acho que... Ah, essa é a graça. Eu acho que... Sim. Eu acho que se você der só a alavanca e virar, eu acho que tá mais um lugar. É, não. Mas é só alavanca mesmo a intenção. Você fala que ela tá falando? Mas é que você tá falando pra segurar. Não. Não, é porque tá devagar, pô. A gente vai segurar, mas só isso e solta. Não é pra ficar segurando, não. É uma alavanca rápida. É que tá devagar. É que tá devagar. Não é, é que tá devagar. Mas fazendo rápido, eu vou segurar. Fazendo rápido. Tipo, mas é uma... É rápido. É pouco tempo, ó. É uma segurada rápida. Ó, segurei, ó. Mas já solta. Depois eu pego. É, porque é não segurar mesmo. É, não é pra segurar muito tempo. É só... Reveza mais um, reveza mais um. É uma segurada rápida, pô. Oi? É um giro só, né? É. Não, se você quiser fazer dois, também não tem problema, não. Eu quero ir melhor. Se você quiser fazer três, quatro... É. Vocês querem três giro? É que o Lucas só tá simples, um giro só. Do cavaleiro a gente consegue girar bastante. Aí, ó. É verdade. Depende do cavaleiro, da impulsão dele. Então, vamos... Vamos acertar aqui pra gente ir pro almoço, hein? Então, ó. Faz a finalização só pra gente acertar esse final. Levantou. Pum. Anda. Um e dois. Passou, passou. Segura rapidamente um dos dois. Num braço só, né? Que você falou? É. Só isso aqui, ó. Só essa lá. Só essa aqui, ó. Tá. E aí? Girou. E solta. Isso. E vai se encontrar lá na frente de novo. Fazer tudo. Vamos fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Segurou, então, da base. Seven. Eight. Eita. Foi. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Saiu. Pá. Preparou. Fez o S. Tum. E rasteira. Gira. Finaliza. E pá. Levantou. Pá. Andou. Um e dois. Passou. Passou. E... Gira. Fica com medo do que? E ela ficou com medo de bater. O que? Na hora daqui? Não. Mas por quê? Você falou braço bater? É isso? Não, tá certo. Só anda pra cá, que você girou no lugar. Gira pra cá. Mas é isso. É, que você girou no lugar. É, você gira andando, entendeu? Foi aí? Faz aí, pô. Vamos lá. Cadê? 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 Mostra pra nós aí, hein. Diretor. Preparou. Vai lá. Vai. Pode ir fazendo aí. Agora, agora. Fez o S. Prepara. Rasteira. Gira. Isto. Ó. Bem. E gira. Anda. Passou em volta. Passou em volta. Pega o braço dela. Vai. Isso. Aí, ó. É isso. É isso. É isso. Faz de novo pra dar mais um pouquinho de dinâmica. É. É. Vamos só um pouquinho pra lá, Wider. Pra eles não apertarem. Peraí. É só a gente ficar mais aqui? Isso. Boa. Pode ficar mais no centro aqui? De boa. Isso. Vamos lá. Vamos. Vamos mais uma. Diretão agora. Mais uma, eu pô. Quando começa a base, os pés estão pôs. Intercalados. Tá bom. Eu vou passar. É. Tá bom. Não. Vem mais pra cá. Não, um pouquinho a coisa. Aqui. Aqui não. Seu pé vai ficar no meio. Intercalado. Vocês estão de frente com o outro, ó. Vai pisar. Aí, não, não. Mas seu pé fica pra cá. Isso. Não, não. E o seu fica pra lá, Wider. Aí, ó. Pra ficar intercalado, entendeu? Isso. Só o pé vai ser marcado. Sete. Oito entrou na base. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Saiu. Preparou. E. E rasteira. Girou. E olha a pose. Pá. Levantou. Anda. Passa. Pegou no bracinho. Gira. Ficou chique. Ficou chique. Nossa, esse passo ficou... Chique. Ficou chique. Revesou de novo. Quanto tempo deu esse passo? Eu não contei. Deixa eu ver. Revesou. Vai de novo aí. Eu vou contar. Vai que eu vou contar aqui pra ver. Cansou? Cansou já? É a idade. Isso é a idade. Vamos lá. Preparou o Brasil. Cinco. Seis. Sete. Agora foi. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, nove, dez, onze, doito, quatorze, quinze, seis, sete, sete, oito, dezenove, vinte, vinte e oito, treze, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete. Um, dois. Um, dois. Deu quanto, hein? Deu mais, três, vinte e oito. No meu deu quarenta e oito. Não, dois. Vou revezar. Vamos passando que eu parei de contar. Então vai, então vai. Mais uma vez, mais uma vez aqui na gente na contagem, atenção. Gente, vamos contar junto com a gente. Vai contando. Não para oito, não. Sete, oito, nove, dez, onze, nove. Como que conta? Cada passada, não, não. Vai contar ou vai? Cada passada conta um tempo, entendeu? Quase correndo. Não, só pra ver quantos tempos dá um passo. Ó. A marcação? É ritmo. Oi? Mais uma, uma vez aí, direto. Vamos. Vamos fazer, vamos fazer. Sete. Oito, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 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 sete. Reveza mais um, reveza mais um Foi aí, preparou? Atenção, sete, oito e foi Um, dois, três, quatro 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40